Tem uma galera que não ama fisiculturismo igual a gente, mas adora o Ramon. E vê as competições do Ramon, mas só as do Ramon. Se não tem o Ramon, eu não vejo. Vocês entendem que isso aí, o cara ama o Ramon, a parada ali. Não vê o esporte como um todo. Ele não ama o fisiculturismo. Se você é Ramon Zed, um apreciador de corpos de dinossauro, não assista esse vídeo. De alguns anos pra cá, se tornou um belo erro fazer críticas ao Ramondino. Qualquer coisa que você fale que não seja puxação de saco já é motivo pra você tomar hate. Como, por exemplo, quando as pessoas dizem que o Ramon não sabe posar que o único jeito dele ganhar do Ciban é usar meu cupom CNM5 lá na Bistrong Fitness pra comprar suplementos e abrir a boca pra falar do Ramonzinho. Rapaz, os cagatronco já vem logo chorando na tora. Inclusive, esse é o motivo de muita gente não gostar do Ramon. Por causa dos fãs emocionados e dos puxa-sacos e baba-ovos dele. A questão é, os fãs do Ramondino atrapalham o fisiculturismo ou ajudam? Desde o Projeto Giga deu uma opinião polêmica no podcast, tá dando o que falar. E por falar em falar, a marca que patrocina o Ramondino tá fazendo promoção lá no site da Bistrong Fitness. Compre um pretende e ganha uma creatina da Max Titânio. Sim. Faz sentido. Futebol é um bagulho de paixão. O brasileiro não ama futebol, ele ama o time dele. Sim, 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 sim. Vocês entendem isso? Por quê? O cara que ama o time dele, eu torço pro Cruzeiro. Eu vejo o jogo do América? Não. Eu vejo o jogo do Corinthians? Não. Quem ama futebol vê todos os jogos. Eu amo fisiculturismo. Eu vejo todos os campeonatos. Você percebe a diferença? Uhum. Agora, o que tá acontecendo no Brasil? O negócio virou meio que paixão. Tem uma galera que não ama fisiculturismo igual a gente, mas adora o Ramon. E vê as competições do Ramon. Mas só as do Ramon. Se não tem o Ramon, eu não vejo. Vocês entendem que isso aí é... O cara ama o Ramon. A parada ali. Não vê o esporte como um todo. Ele não ama o fisiculturismo. E é por isso que tá acontecendo essas reações que a galera de fora não entende. Que é... O Cris Aceto fala que o Ramon pode perder e o público brasileiro fica doido. Por que o pessoal daqui é apaixonado pelo cara? Não, é pelo fisiculturismo. E o Cris Aceto não consegue entender. Ele acha que ele acha... Ah, são fãs do fisiculturismo. Não, não são fãs do fisiculturismo. São fãs do cara. Entendeu? Só isso. Você acha que a galera é muito emocionada? Então... Eu não tô falando isso negativamente. Sim. Isso tem um lado bom e um lado ruim. Essa é a mesma galera que faz os nossos vídeos todos terem tantos views. Essa é a galera que permite a gente ter tantos patrocínios bons. É isso que permite a gente ter essa grandiosidade que eu falei anteriormente. Que isso acaba sendo uma forma de entretenimento, né? Porque, por exemplo, quando deu o problema lá do Ruff Diesel, o Ramon, que encheram ele lá de dinossauro, não sei o que, até vazaram o número dele, essas coisas, aí começam a rebatir. O próprio Ruff Diesel, com o Fabio Urgino, agora... Agora eu vou encher ele, sim. O Fabio Urgino, matador de onça. É, você entendeu? Então isso é um tipo de entretenimento, né? Que é até saudável, né, cara? Se chama mais atenção pro Olympia.